Vou convidar Cláudia Brandão, aqui está ela. Cláudia, boa tarde para você, editora-chefe, apresentadora do jornal Cidade Verde. Seja bem-vindo, Cláudia. Boa tarde, Joelson. Boa tarde aos nossos telespectadores. Cláudia, nós temos acompanhado uma sequência de pesquisas sorológicas, seja em Teresina, seja no estado do Piauí, para tentar entender o desenvolvimento do vírus. E existe aquele R0 que indica a quantidade ou a capacidade do vírus de se espalhar, não é isso, Cláudia? Exatamente. O R0 indica a capacidade que uma pessoa infectada tem de transmitir o vírus para outras pessoas. E o ideal é que ele esteja abaixo de 1. Nessa nova rodada de pesquisa que foi divulgada hoje pelo governador Wellington Dias, que foi elaborada com um trabalho, um instituto de pesquisa envolvido, um trabalho científico, o Piauí registrou uma redução nessa dinâmica, nesse índice de transmissão, uma diminuição nesse R0. Ele já estava abaixo de 1. E o número é ainda mais animador. Indira Gomes. A nona rodada de pesquisa fez 4.012 testes e entrevistas em 11 municípios entre os dias 15 e 18 de julho. 699 exames tiveram um resultado positivo. Por esse dado, a estimativa é que no Piauí sejam 570.285 infectados. Com esse índice, 18% da população já teve contato com o coronavírus. 219.466 pessoas ainda estão com a doença. Mas 350.819 já estão imunizadas. O grupo de recuperados é maior que o número de infectantes. E isso anima as autoridades. São 18% da população, normalmente as que estão mais em movimento, que já pegaram o coronavírus. E o nosso sistema de saúde suportou. O que mostra que a estratégia que utilizamos de ampliar leitos, equipes médicas, garantir o buscativa, o monitor a Covid. Todas essas ações deram resultado aos municípios, a essa integração, setor público, setor privado, governo federal. Todos que participam desse trabalho, muito obrigado. E não vamos relaxar. Vamos continuar salvando vidas. Outra boa notícia é a queda do índice de transmissibilidade. O chamado R0 é o menor registrado no Piauí. Em 30 de junho, cada 100 infectados repassava o vírus para 87 pessoas. Em 18 de julho, esse mesmo número de infectados era responsável pela transmissão para 74 pessoas. Então, olha só, esse gráfico final, Cláudia Brandão, aponta a redução, né, típica desse R0, né, que tem que estar sempre abaixo de 1 para que as notícias sejam melhores, cada vez melhores. Exatamente. E um número maior de pessoas já está infectado, já foi infectado e, portanto, está agora imune ao novo coronavírus, né. E agora a gente precisa segurar isso e ir diminuindo progressivamente. Então, a abertura está acontecendo. Quando ela acontece de forma responsável, com todos cumprindo a sua parte, a gente consegue voltar à atividade e manter esses dados dentro do previsto.